Um dia um garro me falou Que a mulher que ele tá no amor O, 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 foi embora E ele tava sem chupadas Ele dizia sim pra sua amada Uma canção que dizia sim Você que não cagou, não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E só me bichou, me bichou, me bichou E me bichou, me bichou, me bichou E eu que me fudeu, que me fudeu Que me fudeu, que me fudeu Que me ficou, meu Deus E me deixe no cor Não comprei eu, não comprei Não comprei o seu rei fuego, fumê Não, acolombou, não, acabou Uma focura nozela E a fecha é fecha, vai! Eu quero ouvir, peguei! O que um gado me falou Que a mulher que lhe dá de um amor Pô, pô, pô e mora Ele não dizia chupada Ele dizia assim da sua amada Uma canção, piqui, piqui, piqui E dizia assim Você que nunca gostou Nunca gostou de mim E só me deixou Me deixou Me deixou E eu, piqui, piqui, piqui Piqui, 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 piqui Dura vez que me deixe de tu Não concordo, não concordo Não concordo, sou de empresa Na estrada, não concordo Não concordo, não concordo Não concordo, não concordo A donzela Sara, eu te amo, oh Flora Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo, oh Flora Sara, não me leves à loucura Oh, Sara, uma noite eu te amei E juro que eu deixo aí por você, querida Sara Oh, Sara, porque foi aquela carta A dizer que já estavas parta de sofrer a loucura Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Para o saldo e agora mais uma O meu marido é forte, é forte, é forte Porto velho de bateria A minha mais filha é forte, é forte Poderosa e adversária O filho do meio é forte, é forte, é forte Pasteleira e adversária A filha mais nova é puro, é puro, é puro É puro, é puro, é puro, é puro Poderosa e adversária O filho do meio é forte, é forte, é forte Pasteleira e adversária A filha mais nova é puro, é puro, é puro Formada e adversária